Bom, eu estou aqui no Hotel Borbón com roupa nova. Para mim é uma espécie de placer, porque eu na década dos 90 fui espectador. Hoje me toca falar com vocês. Para mim, como está este retorno seria? Estamos com uma expectativa muito boa. A gente ficou um tempo afastado, não propositalmente, mas a gente continuou viajando muito, não só no Brasil, mas até os Estados Unidos também. Fizemos um turnê no exterior e nos Estados Unidos. E o fato de a gente ter montado um selo, uma gravadora nossa, ocupou muito mais o nosso tempo no Brasil. E isso dificultou a gente se afastar um pouco mais do Brasil, porque nós temos que tomar conta do nosso negócio no Brasil, mais de perto, entendeu? Compreendem? E isso afastou a gente um pouco do Paraguai, que a gente vinha com mais frequência ao Paraguai. Isso de forma alguma nos torna, nos fez descrentes do povo Paraguai. Pelo contrário, a gente tem uma saudade muito grande de todos vocês. E a gente está voltando para rever esses amigos e conquistar um novo público. E o que se sente em ter esses clássicos que você escuta? Ou seja, eu escuto as viejas canções, e para mim elas simbolizam uma etapa, uma era, e a muita gente se lhe passa. E como se sente estar com esses clássicos na mochila? Não? A gente, desde o início da nossa carreira, a gente trabalhou muito pesado, muito sério, para que a gente pudesse solidificar uma carreira. Então, como esses clássicos que você diz que a gente carrega na mochila, eles, na realidade, fazem parte de uma história de 32 anos que a gente veio trabalhando aos pouquinhos, vagarosamente, vamos dizer assim. Então, hoje esses clássicos chegam nos ouvidos de uma garotada, de um público mais jovem, né? Nós já estamos na terceira geração de público. Hoje nós temos o pai, o filho e o neto, né? Vocês lembram daquela primeira venida a Paraguai, naquele festival? Rock Samba, tem algum recuerdo disso? A gente se lembra muito. Foi uma honra, foi uma honra. Se eu não me engano, o Rock Samba foi quando nós tocamos com o Paralama, né? Foi uma honra muito grande. Foi, aliás, um dos shows mais bonitos que nós já fizemos, que era muito bonito, um lugar muito bonito, né? As coisas acontecendo, muito bonito. E foi o maior prazer, que até então não tínhamos tocado juntos com o Paralama. E foi a primeira vez, e para a gente foi muito gratificante.